Valdemar Pereira, porque, por lei, seu nome, gostaria de conceder-lhe a palavra pelo prazo de um minuto. Seguido, Ivan Valente. Senhor presidente, senhores deputados, no dia de hoje, 12 de março, a Comissão de Educação dessa Casa Legislativa aprovou o requerimento de nossa autoria para a realização de uma audiência pública a respeito da criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Trata-se de uma iniciativa do nosso mandato, em parceria com o mandato do deputado estadual José Raimundo e do vereador Fernando Vasconcelos, que acontecerá no município Vitória da Conquista, reconhecido como a capital do Sudoeste baiano. Estão sendo convidadas as autoridades do secretário estadual de Educação Oswaldo Barreto, a reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal, o diretor do Instituto Anísio Teixeira, Orlando Caires, o prefeito Guilherme Menezes. Eu solicito que, vossa excelência, que faça veicular... Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... Existe no meu estado de São Paulo... Inscreva. Um segundo encaminhamento. O que é que o meu estado está emabeuu. E vai ser um estado imании de São Paulo... E vai ter um estado informático industry,